No parque universitário aconteceu um acidente na sexta-feira por volta das 17 horas aqui na avenida Noemi Adalmolim. Um idoso de 64 anos de idade acabou perdendo o controle e se chocou logo aqui nesse poste. Este super poste que fica aqui no canteiro central da avenida Noemi Adalmolim. Há poucos metros nós já encontramos também a faculdade. É bem aqui que esse senhor acabou perdendo o controle. Ele estava em uma motocicleta, uma Honda Bis de cor vermelha e depois que ele perdeu o controle, ainda não sabemos o motivo, talvez por um mau súbito, ele acabou se chocando com o meio fio e também com o poste aqui. Com a queda ele fraturou os braços e também as pernas. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos populares que viram o senhor aqui no chão e depois de ter visto o acidente, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso, em um estado bastante crítico, um estado de saúde bastante crítico. E a gente ainda pode ver o tamanho do impacto aqui, de acordo com as marcas que ficaram depois deste incidente, deste acidente, aliás. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi levado para o Hospital Regional de Sorriso, Mas, infelizmente, o senhor José Domingos Serqueira Lima, de 64 anos de idade, ele acabou perdendo a vida no dia 26, dois dias depois do acidente. A sua afiliada fez o boletim de ocorrência, mostrando o boletim de acidente, perdão, falando sobre essa situação e também sobre a condição do seu padrasto, que havia falecido. Ela também relatou também como que aconteceu todo esse acidente aí. As informações foram essas que nós mostramos aqui. Nós também ainda coletamos algumas fotos do exato momento, momentos depois de ter acontecido esse acidente, que terminou na morte desse senhor de 64 anos de idade. São essas informações que nós temos até o momento. Ainda não fomos informados da questão do velório e também o sepultamento do senhor, mas são essas informações. Com informação de Ronaldo de Gastira e mais de Lucas Torres, voltamos para o Balanço Geral.